Oi pessoal, boa tarde. Estamos saindo aqui do Palácio do Planalto. A informação que nós temos para vocês neste momento é o seguinte. Toda a documentação necessária, nós já sabíamos quais são essas documentações. O governo do Estado Federal, neste momento, se comprometeu em apresentar ao Ministério de Gestão e Inovação e ao Ministério do Planejamento toda essa documentação. Chegaram presentes aqui conosco os senadores Alci, o deputado Hélito, a deputada Jair Kleber, pessoas que têm colaborado e nos apoiado sobre a maneira neste momento. A próxima reunião para tratar do assunto será na sexta-feira. Então, fiquem tranquilos que nós estamos acompanhando passo a passo dessas negociações aqui no governo federal. Esse prazo foi pedido pelo Ministério da Gestão para que possa analisar toda a parte orçamentária e a documentação que vai ser encaminhada, a documentação que lá já está presente. Foi um pedido técnico esse adiamento para a sexta-feira para que possa chegar na próxima sexta-feira com o trânsito concluído do ponto de vista técnico. É isso aí, pessoal. Podem acreditar, confiar no trabalho dos seus sindicatos, tanto o CIPOL como o CIDER.